Olá pessoal, começando mais um vídeo drops aqui no Kijunigiri hoje para lançamentos, reposições, alguns recados sobre o sorteio e novas pré-vendas de vários editoras, ok? Então fiquem ligados até o final. Bom, vamos começar aqui então com os lançamentos da editora Panini que acabaram de chegar, na verdade chegar já tem um tempo, tá? Temos aqui Ormonogatari Vol. 7, Nisekoi lançamento, o vídeo análise já está disponível e na descrição do vídeo análise de Nisekoi vocês encontram a postagem para participar do sorteio exemplar que eu usei no vídeo, tá? E também Slendank Vol. 7, isso aqui está sensacional, já li o meu, sério, está muito, muito, muito bom mesmo. E também tivemos reposições da editora Panini, vamos começar aqui então com o Vagabond Vol. 2, 3, 4, 5 e 6, Tokyo Ghoul Vol. 7, 8, 9 e 11, o Vol. 11 acabou muito rápido, Akamega Kill Vol. 1, 2, 4, 5 e 6, Noragami Vol. 1 e 2, Slendank Vol. 3, Psychic Detective Yakumo Vol. 13 e 14, Gigantomaquia, também tivemos reposição de Pokémon Red, Green, Blue Vol. 1 e 3, Berserk Vol. 1, 2 e 16, e por último a coleção completa de Planets, ok? Essas foram as reposições da editora Panini. Da editora JBC tivemos alguns lançamentos também, acabaram de chegar. Eles entraram na pré-venda tem pouco tempo, então eu vou manter por mais uma semana, tá? Pré-venda pra vocês conseguirem aproveitar. Chegou Blade Vol. 10, ok? Esse aqui está com preço especial, está com preço de R$29,90, tá? Com um belo descontão, acima de 10%. Também chegou Cidonia Vol. 11, não vejo a hora de ler, Fairytale Vol. 59, Fullmetal Alchemist Vol. 12 e Blood Blockade Battlefront Vol. 9. Agora vamos para as pré-vendas das editoras, que não são poucas, eu tô com um listão aqui. Vamos começar então pela New Pop. Então chegou o último volume da novela de Fate Zero, que é o Vol. 6, também o Vol. 5 de No. 6, também o lançamento de Madoka Mágica The Movie Rebellion, esses três títulos já estão disponíveis. A editora Nova Sampa retornou com suas publicações e temos diversos títulos já publicados por ela. Estou falando de Carnaval Glare, volume único. Corochi Ação, Assassino de Aluguel. Atualmente tem quatro volumes, tá? Ele está paralisado. God Death, A Deusa da Morte. Os volumes 1 e 2 já foram lançados e a coleção tem três volumes, tá? Já está completo. E Pride, volumes 1 e 2, também foram lançados simultaneamente e a coleção completa tem quatro volumes. Todos esses estão já com os 10% e o flat fixo de R$6. Vou aproveitar também pra dar um recap aqui da pré-venda da editora JBC, tá? Então tivemos Forte Apocalypse, volume 5 e o Key Holder 8. Blade, volume 10, mais uma vez, lembrando que está com preço especial de R$29,90. Fullmetal Alchemist, da nova edição, volume 12. Fairy Tail, 59. Blush Blockade Battlefront, volume 9. Knights of Sidona, volume 11. E The Seven Deadly Sins, volume 24. A gente achou o volume 5, eu não tinha colocado, mas coloquei hoje na pré-venda, tá? Já está disponível. Chega nesse mês, segundo a atendente da JBC. O guia oficial de Fullmetal está previsto pra agosto, então eu vou deixar pra pré-venda de agosto, porque senão vai atrasar muitos pedidos de quem comprar ele, tá? E finalmente saiu o checklist de julho da editora Panini, né? Estava bem atrasado, mas então agora já está disponível. A Kamega Kill, volume 9. Bestiários 4. Blitz 73. Dr. Slump, volume 1. Lançamento, não vejo a hora de ler ele. Aracau Under the Bridge, volume 8. A capa tá sensacional. Assassination Classroom, 19. Fate Stay Night, volume 20. Acabou mais uma coleção no catálogo da Panini. A Cidade da Luz, do mesmo autor de Solanin, Inyo Asano. Não vejo a hora de ter esse mangá em mãos e fazer análise dele. One Punch Man 9 teve um aumento de R$1, agora está custando R$17,90. Vagabond, volume 18, que a capa eu não achei tão bonita assim. E no Yashiki, volume 2. Não vi a hora. Kimi Nito Doke, volume 27. Está de volta agora custando R$14,90. Também teve reajuste. Lançamento de Last Notes, da mesma autora de Blackbird. Naruto Gold, 25. Nisekoi, volume 2. Noragami, volume 7. Novo Lobo Solitário, 3. One Piece, 69. Tokyo Ghoul, 13. E Yokai Watch, volume 12. Então todos esses títulos aqui da listona já estão disponíveis lá na pré-venda do Capitão Nigiri com os 10% de desconto e o frete fixo de R$6,00, tá? Assim, andaram perguntando pra mim sobre o Berserk, volume 18, que já chegou nas bancas, tá? Eu já fiz a solicitação pra entrega dele. Chega até quarto, no máximo quinta-feira da semana que vem, beleza? O Lobo Solitário, volume 3, ainda está atrasado nenhum sinal dele pra entrega, tá? E é isso, pessoal. Fico por aqui hoje. Tem muita coisa pra terminar ainda. Não se esqueçam de deixar o joinha no vídeo, de se inscrever no canal e de me seguir nas redes sociais, beleza? Capitão Nigiri, mais uma vez, agradece a atenção de todo mundo. Nos vemos no próximo vídeo. Câmbio e desligo!